Diz pro Fernando que eu vou estar no meu escritório. Sim, senhora. Ai, não, não, não pode ser. Viagris, eu preciso que você... Ah, não, 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 que grotesco. A filha bobinha e a mamãe bobona. Não! Que bicho te mordeu! Senhora, tudo bem? Não perceberam que eu estou grávida? A sua gravidez não te impediu que zombasse de mim. E menos ainda, todas as coisas que fez pra ela. Mamãe, por favor, se acalma, não precisa se comprometer. Não, 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 não foi uma tentativa, hã? Eu enganei ela. Ela caiu na minha armadilha, caiu feito pateta, assombei da cara dela da forma mais absurda e divertida. Infeliz. Você não se lembra quando eu disse senhora? Eu não a perdoo. Não, 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 mamãe, eu estou pedindo por favor. Eu tenho que dizer tudo, mamãe, eu estou pedindo por favor. Olha, calma, eu, eu conheço ela. Ela já me tirou muito do sério, mas essa mulher quase perdeu o bebê por culpa minha. Então você inala, exala, exala. Ai, gente, pelo amor de Deus. O quê? Olha só, está falando com quem, querida? Ah, está falando com a parede. Ah, sim, olha, falando com a parede. Ou com o tapete. Tem uma coisa que eu quero dizer pra você e faz muito tempo. Ah, mentira, me conta, dá um tempo. É sobre seu violão. Espera. Por que nos odeia tanto? Eu estou um pouco me lixando. Não, fala assim. Essa daí, essa daí eu odeio por ser oferecida. Eu oferecida? Eu sou inteligente, querida, você é invejosa. Está falando do quê? Do que eu estou falando? Não posso tirar nada que você nunca teve. Claro, você perdeu ele sozinha. É isso aí. Ai, nem das crianças ela gosta. Não, eles também não gostam dela. Estão nem aí. Não querem saber o que eu fiz com a droga do violão? Não sei por que está querendo chamar nossa atenção. Você roubou ele e a gente já sabe. Não, não, não. Eu levei ele lá pra fora de casa, peguei o martelo e o fiz em pedaços. Pum, pum, até acabar com ele. Tome muito cuidado, não vá prejudicar a sua gravidez com tanto esforço. Chega, mãe. Estou de olho em você, hein? Vamos sair daqui porque se acontecer alguma coisa com ela, a culpa vai ser minha e eu estou legal de problema. Avisa pro Fernando que eu... Picadinho, picadinho. Foi o que eu fiz do seu violão. Pum, pum, virou até lenha. Olha, minha filha, você já viu como ficou bonito o escritório do Fernando? Olha que bonito. Ele vai mudar. Vai mudar pra melhor. É, vai mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor. Vamos, mamãe. 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 Ai, malditas. Senhora, senhora, se acalma, por favor. Isso não é bom pro bebê. Não começa, não começa. Vamos, mamãe. Obrigado.